Um fenômeno cada vez mais apreciado, uma história que não tem fim, porque o Cinepol produz sem fim. Geração após geração, mais e melhores safiras como essas aparecem para trazer cada vez mais gente para o grupo parceiros do Cinepol, que neste 20 de setembro fecha a Semana da Genética Qualificada com mais um leilão virtual Safiras do Cinepol, com o que há de mais nobre na safra da raça adaptada que mais cresce no Brasil. Sempre na vanguarda da sua produção, o grupo parceiros do Cinepol se orgulha da evolução do programa que começou em 2009, com 36 novilhas de um grupo de seis fazendas, para um total de 800 fêmeas avaliadas de 35 criatórios, contando as 113 classificadas no último teste terminado em julho. Entre os criadores, gente famosa que vem conferir de perto o que garante tanto resultado. A mesma exigência de confiabilidade que os fundadores do grupo buscam, com inovações como a condição criada este ano para manter essa evolução. Essa aqui é a grande novidade do programa Safiras do Cinepol, do grupo parceiros do Cinepol. As novilhas começam a ser medidas agora em sua eficiência alimentar. Não que tudo o que já passou na história desse programa tenha sido perdido, mas este é mais um motivo para você acreditar cada vez mais na evolução da raça e do grupo. O vagão serve as 150 novilhas inscritas para os safiras deste ano, comida à vontade no coxo, que na verdade já é uma balança. O animal entra pelo afunilador e ao passar a cabeça por essa janela, é identificado com um tag aplicado na orelha por uma antena instalada dentro desses frisos. O coletor já sabe quem é, quanto tinha de peso e quanto sobrou no coxo depois que ela saiu. Envia a informação para a base de dados da Intergado, que monta online e real-time os relatórios de consumo em cada evento desse, cada vez que ela se apresentou para comer. Os dados podem ser acessados de qualquer dispositivo plugado à internet e serão analisados após os quatro meses da prova, para se montar o ranking das fêmeas que comem menos e convertem mais. No final da prova, a gente vai pegar os dados de consumo histórico durante toda a prova, mais o ganho de peso das pesagens que são feitas naturalmente pelo programa Safis e vão determinar quais animais foram eficientes. Segundo o técnico da empresa, a dominância não vai atrapalhar a medição em função de ser um comportamento natural também em coxos abertos e que cada uma vai comer aquilo que lhe satisfaz, dando sempre lugar à outra. Ao final, o grupo parceiros do CENEPOL mantém a classificação de cada animal na pirâmide do teste com a informação agregada de um novo ranking de eficiência para cada categoria do programa. Com a avaliação de eficiência alimentar, o que nós queremos saber? Entre as melhores fêmeas que nós temos aqui, quais aquelas que são mais eficientes também? Ou seja, aquelas que utilizam o alimento de forma mais otimizada. Mais uma ferramenta que nós vamos ter para poder escolher os melhores doadores. Garantia para o investimento de uma curaça, de uma eficiência econômica bastante grande, né Guilherme? Com certeza, uma garantia de uma eficiência, uma curaça, 100% de você estar comprando o melhor animal. Que vai te consumir menos e vai te dar mais. É o que todo mundo quer, que consuma menos e produza mais. O que já é realidade dentro do Safiras do CENEPOL são as 30 doadoras qualificadas em provas concluídas, passadas, e que estarão à disposição no leilão. Fêmeas férteis, produtivas, além de belas e boas mães. Completas. As Safiras top 10, que são o motivo de cobiça dos criadores que já estão na raça e dos que ainda preparam sua entrada para um grupo que não para de crescer, graças aos benefícios econômicos que o CENEPOL proporciona. E que estão à disposição na semana da genética qualificada, como ficou conhecido, o evento batizado de Vitrine CENEPOL, que terá o seu gran finale na noite do dia 20 de setembro, sexta-feira, com o leilão virtual Safiras do CENEPOL. Só pelo canal do Boi. E que estão à disposição no leilão virtual Safiras do CENEPOL. E que estão à disposição no leilão virtual Safiras do CENEPOL.